Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Boa tarde! Olha quem tá lá em casa! Eu! Tá sozinha em São Paulo, já passaram os dias comigo É, você vai ter minha coxinha Fazer cair na minha cabeça? Bosta! Vou ter que fazer Boa! Agora esse lado aqui Falta só um pouquinho pra cá Colocava o meu aparelho do Invisalign E eu tô ansiosa E a minha escolha foi a colocação desse aparelho Olha só como elas estão É, e eu vim gravar Aí na hora que eu abro a porta Olha isso aqui, como tá brilhando Uau! Olha o Svarovski, né? Olha o Svarovski, né? Olha isso! Fala, fala do... Vou mostrar pra eles Aham Eu cheguei pra gravar, né? Gisele e o Icálio E a outra convidada Tina! Foi de surpresa Eu falei, como é que você sabe que vocês são amigas? Nós somos amigas Aí eles, a gente pesquisa, né? Né, Karim? É, amor, coincidência Ó Aqui nós temos frutinhas, inclusive Nós vamos levar pra casa Pro nosso café da manhã Que não tem nada lá em casa É, que ela chama a gente Visita pra casa dela E aqui tem as coisinhas que a Karim gosta, ó Isso Hummm Vovó Madalena Aprova Hoje eu e a Tina Vamos estar no programa da Luciana Gimenez Ao vivo E a gente vai falar sobre Crimes virtuais Porque Minha mãe já foi vítima E a Tina também Não sei se vocês lembram O que aconteceu É, que ela caiu num golpe Aquele famoso golpe do telefone Eu vou falar mais hoje No programa Inclusive vai ter um delegado Também pra falar sobre isso É, qual delegacia Você tem que procurar Enfim Vai ser bem informativo Então eu aguardo vocês lá Mais tarde Gente Eu coloquei aparelho hoje, né? Tá sujo de batom, inclusive Ó Invisalign Eu nunca quis colocar faceta Porque meu dente, ó Ó que coisa linda Ó Dentão Só que esse aqui entortou Tá vendo o caninho doí pra fora? E esse dentinho aqui é? Também Eu uso aparelho por 4 anos e meio Quando eu era jovenzinha Tirei com 17 anos E quando eu tenho? 32 Quanto tempo tem? Muitos anos Muitos E aí Dei uma entortadinha Aí A minha dentista falou Que eu vou ter que usar 3 meses e meio Se eu fizer o meu papel De tirar Só pra me alimentar E Escovar o dente E colocar de novo Não ficar muito tempo Sem o aparelho Então espero que até o final do ano Eu tenha Terminado o tratamento E aí A plaquinha tem que tirar Uma vez na semana Aí eu substituo ela Pela segunda Acho que são 14 Ou 15 Plaquinhas dessa Aí tem que tirar Só pra alimentação O resto Você faz tudo com isso aqui Tudo, né, cara? É Gente, coloca aí O tanto que vocês conhecem A Gisele Você acha que ela é capaz De lembrar de Trocar essa plaquinha Toda semana? Olha só A quaresma A quaresma Hoje é que dia? Quarta? Hoje é quarta? Toda quarta Fiz uma quaresma Com 15 anos Já tenho 32 Há Muitos anos Desde os 15 anos Que eu não faço mais essa coisa Que coisa Que eu me comprometi A não fazer Que coisa Falei Não vou beber tal coisa E nunca mais me vi Mas no primeiro restaurante Que se é força Você vai perder É Obrigada Por isso você tá com cara de grávida Tá com cara de grávida Karen, você tá com cara de grávida? Você sabe, né? Porque eu tô gorda? Não Porque eu tô gorda Minha mochila Não, gata Você tá Você tá com cara de mãe Ah, eu acho que não merece não, gente Sério E você tá com cara sabe do quê? De quê? Gente, ela passou mal o dia inteiro Hoje ela tá com cara de mãe de menina Eu tô sentindo a menina Ué, ué, ué É menina Enjoou o dia inteiro Eu sou uma pessoa enjoada Mesmo No carro, querendo vômito Gente, todo mundo que anda no... Nossa, eu mexo, eu leio, eu estudo, eu faço tudo E você me deixou com fome o dia todo Com a barriga vazia E você falou o quê? Que eu entrei na sua mente Que agora você tá até preocupada É, gente, porque assim... Você tá casada há quantos anos? Sete anos Sete? Sete Sete anos Você casou há quantos anos? Dezoito Ai, fofa A vó vive Então, sete anos Tá na hora de ver um bebê Tá não, ainda quero Ainda quero Cara em tevo Não, ainda não tá não E eu acho que você é mãe de menina, amiga Não vou ser mãe de menina Tô vendo menina A intenção não falha Você tá Ei Você sabe quem é nós duas? Você já sabia? Não conta pra ninguém Por quê? Você é escondida?